Olá, flores e vasos! Mais uma continuação do hashtag especial de Páscoa 2017, a Páscoa da Gé. O vídeo de hoje é sobre unha decorada. Essa unha é muito básica de se fazer, prática, e ela é muito fofa. Ela fica uma graça, gente. Ela é muito lindinha. Mas antes de começar, apenas um aviso. Algumas pessoas me mandaram sugestões de decoração para fazer um vídeo de decoração do meu quarto. Só que eu vou fazer uma pequena reforma aqui no meu quarto. Então eu vou aproveitar e vou acabar mostrando para vocês essa reforma, essa decoração de como que ela vai ser. É só aguardar aí os próximos vídeos. Enquanto isso, vamos fazer a nossa unha. Vamos lá? Então, gente. A minha unha, eu já preparei ela, só não passei a base. Eu vou usar essa base aqui da Risqué. Qual o esmalte que vamos utilizar? Vamos utilizar, eu vou usar esse cinza aqui da Risqué, ó. Vou pintar todas as unhas com esse cinza. Vamos utilizar o branco, que é esse daqui, ó. Da marca Estúdio 35. Para fazer o rostinho, né? Do coelhinho. A unha vai ser o de coelhinho. O preto da Avon, esse daqui, eu vou utilizar ele para fazer o olhinho. E o laranjinha, também da Avon, que é esse daqui, vai ser para fazer a orelha do coelhinho e o narizinho. Vamos começar? Vamos lá. Depois de ter pintado todas as minhas unhas, ó, como vocês podem ver, com esses cinzas aqui, ó, com o nome dele, abri-las para o cinza passado arrisquer. Vamos utilizar esse branco aqui, fazer uma meia lua apenas nesse dedão aqui, nessa parte que é de dentro, e uma pirâmide nessas duas, uma aqui na pontinha e outra nessa pontinha aqui, ó, uma pirâmide. E logo em seguida, usar o laranja da Avon para preencher, mas não todo, as duas pirâmides. E aqui vamos fazer o narizinho do coelhinho. E para finalizar, utilizaremos esse preto da Avon também. Vamos fazer os dois olhinhos e os três bigodinhos, aqui também. Vocês vão ver quando finalizar o quão fofo e quão divertido vai ficar essa unha, gente. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.